Então você quer emagrecer, por exemplo, você acha que você tem que fazer a dieta da sopa. E também tem a galera que quer ler mais e aí ele resolve que ele quer ler um livro por semana. A gente quer recuperar o tempo perdido. A gente errou por tanto tempo que agora a gente coloca na cabeça que a gente tem que recuperar aquele tempo perdido. E a gente acha que a gente consegue. Porque quando a gente propõe a fazer isso, a gente está possuído pelas ondas de motivação. Primeiro de janeiro é clássico. As pessoas vão, escrevem um monte de metas. Eu também era assim, colocava um monte de metas. Esse ano eu vou ler 48 livros. E isso mudou. Pelo menos a minha percepção mudou depois que eu conheci o modelo de comportamento do BJ Fogg. Se você não tiver motivação, não tem comportamento. Se você não for capaz, ou seja, se aquele comportamento não for executável, também não rola. E se você não for lembrado de fazer aquilo, você não vai se fazer. Então, a questão é, para você ter o comportamento de ler, é a mesma coisa. Não adianta só você ter motivação. Imagine que eu vou te dar um milhão de dólares, não que eu tenha esse dinheiro, mas eu vou te dar um milhão de dólares para você subir agora o Monte Everest. Você está motivado. Estou te lembrando. Mas cara, você tem capacidade, você consegue. Então existe comportamento.